Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, muito feliz de ter você aqui pra trocar essa ideia, pra participar desse debate com a gente de novo. Se você puder deixar teu like, mano, tu vai ajudar demais, porque o YouTube essa semana tá... Ó, o algoritmo do YouTube tá difícil, é entrega. Então, você vai estar ajudando demais e colaborando aqui na nossa iniciativa. E hoje, mano, o papo que eu quero trocar ideia aqui com vocês hoje é a respeito... Porque o que aconteceu? Ontem, teve um evento aí, lá da inauguração do Museu do Futebol, lá no Pacaembu, né? Inauguração, reinauguração, sei lá o que aconteceu lá. Foi um evento que aconteceu lá e que reuniu alguns dirigentes de equipes. E a gente tem sempre trazido debate aqui sobre liga, essa questão aí da Libra, da Liga Forte de Futebol. Nós já trouxemos várias e várias vezes aqui trechos de presidentes em entrevistas e comentamos alguns posicionamentos. Alguns desses presidentes, eles são contraditórios. Numa entrevista fala uma coisa, em outra fala outra. Só que assim, o que me chamou muito a atenção nesse corte aqui, que eu vou colocar aqui pra vocês, página, tô aberto aqui da ESPN, é em relação ao presidente do Atlético Mineiro. Porque assim, eles fizeram algumas críticas em relação ao posicionamento de alguns dirigentes de clubes nessa questão da lei da liga, da formação das ligas. Falou que não tá tendo muita união e tal, até aí tudo bem. Só que aí, cara, eles entraram num ponto muito delicado que chama-se Fair Play Financeiro. E eu acho que quando você vai falar sobre Fair Play Financeiro, você tem que estar muito seguro da gestão daquele clube que você dirige a respeito desse questionamento de Fair Play Financeiro. Porque senão você está falando algo totalmente incoerente e fora de sentido. E na minha opinião, foi isso que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram a respeito de clubes e dirigentes ali sobre o Fair Play Financeiro dentro do Brasil. Vamos lá, então. Presidentes de São Paulo e Atlético Mineiro, Júlio Casares e o Sérgio Coelho, estiveram presentes em um evento no Museu de Futebol no estádio do Pacaembu. E atualizaram os avanços para a criação de uma liga no futebol brasileiro. Segundo os dirigentes, o maior empecilho, neste momento, é a falta de união entre os clubes. Sérgio citou a dificuldade para que todas as 40 equipes tanto de Série A quanto de Série B do Brasileirão cheguem a um consenso. Só assim as conversas para a fundação do torneio irão para frente. E aí, ele diz aqui o presidente do Galo. Abre aspas. Tanto eu como o Casares, que é o presidente de São Paulo, trabalhamos muito para isso. Tentamos unir os 40 clubes da Série A e da Série B do futebol brasileiro. Nós estamos num estágio um pouco abaixo ainda. As nossas energias estão voltadas para unir os 40 clubes, o que não é fácil. Um dos principais entraves até aqui é a divisão de cotas para cada clube. Casares defendeu que a quantia seja distribuída de maneira igualitária e revelou a intenção de formular um fair play financeiro, como acontece nas principais competições da Europa. Tá bom, vamos parar aqui. O Casares defendeu que a quantia seja distribuída igualitária. Só que, na entrevista que ele fez na CNN Sports, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, inclusive nós trouxemos aqui no canal, não foi isso que ele falou. Ele diz que é necessário você melhorar essa diferença, mas que já estava bom, que não tinha como você chegar agora num modelo ideal e que era justo alguns clubes terem uma porcentagem maior de ganhos. Então, assim, já está contradizendo um pouco do discurso dele. Mas tudo bem, essa é a parte aqui que nem me chama tanto a atenção assim, tá bom? A parte que me chamou a atenção foi essa daqui. Olha só o que o Casares, dirigente do São Paulo, falou e depois o Sérgio Coelho complementou. Só para vocês entenderem o contexto. Abre aspas. O desafio é instituir premissas que passam pelo fair play financeiro, por uma melhor condição de estádio, de gramado, que hoje é uma vergonha. Eu sei que o Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso, mas ele sofre com o gramado do Mineirão. Nós precisamos ter condições de jogo. Acho que cada instituição, ao receber o seu investimento, deve escolher qual a sua destinação. Fecha aspas. Aí, o presidente do Atlético Mineiro, ele fez uma complementação aqui. Ó, o presidente do Atlético Mineiro corroborou com a fala de Casares e reforçou que os clubes, abre aspas, não devem gastar todo o investimento recebido em elenco. Fecha aspas. Aí, continua aqui, né? Esse impasse para a criação da Libra, vieram à tona durante a entrevista coletiva da presidente Leila Pereira. A dirigente se mostrou irritada com a situação, dizendo que as reuniões são cansativas e nada é resolvido. Ela ainda citou certa soberba do Flamengo por parte do presidente Rudolf Landy. Só que aí eu gostaria de botar aqui com vocês na fala do Sérgio Coelho. Olha o que ele fala. Que os clubes não devem gastar todo o investimento recebido em elenco. É muito legal essa fala de fair play financeiro. Mas agora, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que aconteceu com o Atlético? Espera aí. O investimento que o Atlético recebeu durante várias temporadas foram feitos para encher a folha salarial do clube. Com contratações, contratações e mais contratações. E agora eles chegam em um evento que se alenha em todo mundo e fala sobre fair play financeiro? Espera aí. O Atlético Mineiro, ele teve fair play financeiro? O clube que tem a maior dívida da história do futebol brasileiro. Isso é fair play financeiro? Então, assim, para mim, existe uma incoerência muito grande nessa fala aqui. O Morumbi, com todo o respeito do mundo, é um verdadeiro parque aquático quando chove. E só estamos falando de condição de gramado ou estamos falando da infraestrutura geral do estádio como um todo. Então, assim, o discurso legalzinho, bacana, bonitinho. Só que na prática, mano, nenhum desses clubes e nenhum desses dirigentes estão fazendo isso na gestão deles. E aí eles vão lá e falam assim, eles meio que dão uma cutucada nos clubes que investem em elenco. Falando que nem todo recurso, nem todo investimento deve ser feito somente em elenco. Porque quem tem contratado jogadores caríssimos, quem fez o PSG das Américas há duas temporadas atrás, foi justamente o Atlético Mineiro. Não foi o Palmeiras, não foi o Flamengo. O Flamengo tem um elenco bom, mas os caras também têm condições de ter esse elenco bom. Então, assim, sinceramente, eu não entendi a colocação deles aqui nesse ponto. E é por isso que eu falo pra vocês, a Libra tá cada vez mais longe de sair. Porque existe muita hipocrisia dentro desse meio. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Todo mundo quer ser o dono da verdade aqui. E no fim, vai todo mundo morrer abraçado com a sua verdade e a Libra não vai sair. E, consequentemente, o futebol brasileiro vai perdendo ali. É tempo de melhorar a sua estrutura e a sua conjuntura como um todo. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, mano. Valeu, falou. Até mais.